Nick Vaplington nasceu em Adem, Iêmen em 1965. Viajou muito durante sua infância porque o pai trabalhava como cientista na indústria nuclear. Estudou arte e embora continue a fazer trabalhos fotográficos, desde 2010 tem dedicado a maior parte do seu tempo à prática como pintor. Foi membro do coletivo fotográfico Este Lugar, fundado por Frederic Brenner e contribuiu com o livro Assentamento, 2014, um estudo sobre colonos judeus que vivem na Cisjordânia. Seu trabalho foi exibido em exposições individuais em várias instituições e museus renomados. Em 1993 recebeu o Prêmio Infinity para Jovem Fotógrafo do Centro Internacional de Fotografia. Tem coleções permanentes nas cidades de Nova York e Londres, na Austrália, na Filadélfia e na Biblioteca Real da Dinamarca. Grande parte das imagens apresentadas neste vídeo é oriunda do livro Sala de Estar, que surgiu de um projeto fotográfico que Vaplington iniciou em 1984, no qual fotografava regularmente seu entorno imediato. Amigos e vizinhos de sua família tornaram-se seu tema preferido. Ele trabalhou nesse projeto por 15 anos que, além do livro, resultou em inúmeras exposições. Uma das coisas que mais me agrada no trabalho do Nick Vaplington, se é que o nome se pronuncia dessa forma, é o seu traçado antropológico, a sua assinatura antropológica, no sentido de que ele se dirige a uma determinada população, que por acaso são amigos seus, próximos do seu entorno imediato, para registrar, imageticamente, o seu modo de vida. Não há censura, não há considerandos, apenas a tomada crua da imagem por parte da câmera. É possível que alguns apontem para a natureza bizarra dessas imagens, para esse cotidiano tão nu e cru. Mas quem de nós, registrado com essa imediaticidade, não acaba por se demonstrar absolutamente bizarro? E aqui eu acho que há uma estratégia a considerar. A necessidade de rir de nós mesmos. Na vida, a gente deveria evitar de se tomar a sério por demais. Por fim, eu acredito que vale a pena fazer um apontamento do trabalho em cores do Nick. É uma coisa muito interessante e se aproxima de dois outros fotógrafos que eu comentei já aqui no canal, são eles Peter Marshall e Martin Parr, curiosamente ambos vinculados de modo imediato à Inglaterra, ao Reino Unido.